Programa livre para todos os públicos. Olá pessoal, o Dr. Entrevista de hoje veio até a casa do nosso convidado. Isso se fez necessário porque o trabalho dele é bem peculiar. Ele fabrica o próprio vaso onde ele coloca as plantas dele e a terra também ele vai pegando de entulho porque ele tem um pensamento ecologicamente correto. E é a partir disso que a gente vai começar esse bate-papo com ele, entender porque ele teve esse interesse, onde ele teve essa ideia de começar todo esse trabalho que é bem bacana. Vamos lá conhecer! Agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, que é o Emílio Ronaldo. Emílio, estamos aqui diante de várias plantas de vasos e tudo foi ele que fez. De onde surgiu essa ideia, onde você teve o estalo e falou assim, eu vou a partir de agora plantar? Eu estive na igreja, eles me deram um envelope com três sementes e falou assim, quem planta, colhe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Isaac plantava no deserto, colhia 100 por 1 e pedia uma oferta de 10 reais. Aí eu peguei o envelope, dei a oferta e resolvi. E plantei as mostardas, nasceu as mostardas. Daí eu comecei a plantar diversas coisas. Comprei areia, comprei esterco, comprei terra preta e preparei tudo e fui andando para a rua fora e recolhendo mudas no jardim. Então, só por causa da passagem bíblica que o pastor te entregou a sementes e você levou ele a sério mesmo, até literalmente. É, foi literalmente. Igual você falou que a primeira profissão que teve foi jardineiro, o Adão tomava conta do jardim. A profissão dele no paraíso lá era tomador, tomava conta, mas não podia mexer na árvore da maçã lá, né? Você falou que a primeira profissão do Adão era jardineiro, né? Mas qual foi a sua primeira profissão? A minha primeira profissão foi essa também. Eu sempre fui mexer, desde criança eu gostei, porque eu fazia os bichinhos de barro, manuseava lá. Sempre gostei de mexer com animal lá em minha casa, sempre tive muitos animais, muitas plantas, muita coisa. Sempre fui assim, gostei de plantas, gostei de animais, eu sempre gostei da natureza. Hoje em dia a gente tem que gostar do planeta, da nossa casa, né? Com esses desmatamentos, igual o cara botou fogo na mata lá onde ele disse aí, a maior covardia. Fizeram uma covardia, botaram fogo, mataram um monte de bicho. Agride a gente mesmo, porque os bichos, os que não morrem, vêm para dentro da cidade, vêm para as casas. Cobre, escorpião, esses bichos, esses bichos não morrem fácil não. Isso vem para casa e agride a pessoa, mas por quê? Para receber o que plantou, a gente vive do que colhe. Porque quem planta, colhe, igual ele falou, eu estou plantando, eu estou colhendo aqui. Eu já comi verdura daqui, já comi quiaba ali, daquele pé de quiaba ali. Fruta que aparece ali, aquele negócio ali, aquela saborosa ali, aquele cactos ali, dá uma fruta docinho, igual um melado. Então acaba que você tira proveito das plantas, né? E também faz isso como negócio, você vende elas? Não, eu vendo algumas, não é todas não, algumas coisas eu vendo. Algumas muda, vendo, dou, a pessoa chega, me dá uma mudinha, dependendo da pessoa, eu dou. Não fala, não vou dar não, dou sim, uma folha de chá, a pessoa chega aí, Ah, essa aqui é folha de chá, você me dá uma folhinha de chá? Eu pego e dou. Ah, para fazer um chá para um neném, igual aquele hortelã ali, aquele elevante ali, ó. Muita gente chega aí e pede para fazer chá para criança. Até porque não atrapalha nada da planta, né? Não, não, é só um galinho que tirar, um pouquinho que tirar, a pessoa faz um chá, faz um xarope. Minha mãe faz xarope para o meu sobrinho que tem aqui, ó. Faz xarope com um elevante, vique, poejo, hortelã, que eu tenho ali um hortelã ali naquela bacia azul ali, ali atrás. Então, mas é assim que eu vivo. E aí você começou plantando a semente de mostarda? De mostarda, tem até ali, ó. E quando que você viu, agora é a minha hora, é isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto da vida? Não, foi igual eu falei com você, foi tudo assim. Eu liguei, eu fui na igreja, deu esse envelope, eu liguei o rádio e falou assim, o jardim vai prosperar no deserto. Um pastor, um outro pastor falando de uma outra igreja. Eu pensei assim, eu vou plantar esses trens na areia. Eu pensei assim, meu amigo, o que que tem no deserto? Cactos. Aí eu arrumei diversas qualidades de cactos. Esses cactos que tem saborosa, que eles falam, é suculeta. Então eu arrumei diversas qualidades de cactos. Conheci um rapaz que planta cactos, ele me deu diversas mudas de cactos. Fui lá na casa dele, ele me deu lá, falou assim, pode pegar o que você quiser. Então foi a mostarda, depois o cactos e aí? E daí foi por aí, daí eu comecei a plantar folha de chá, plantas ornamentais. Tem muitas coisas aqui que até mata. A pessoa fala assim, esse é mato. Mas é mato, mas se você plantar ele num vaso, fizer um vaso bonito e plantar, fica uma coisa decorativa bonita. Não é artificial, não é aquelas coisas de prático. A pessoa vai lá, eu passei numa loja aí, 300 reais, uma babosa artificial. Menor do que a verdadeira que eu tenho ali. Eu tenho uma babosa de verdade ali, natural, maior do que artificial. E o que você acha dessas plantas artificiais? Isso aí é um bobiço, a pessoa vai lá, é um enfeite bobo que a pessoa põe ali, tá tapiando ali. Que é uma coisa que não tem valor nenhum. O que é que aquilo vale? Prático. Inclusive... A pessoa agride a natureza, a pessoa põe aquilo ali, com o tempo aquilo começa a ficar feio, ressecar, quebrar, a pessoa pega aquilo e joga aquilo fora. Ah, mas a vantagem é que você não precisa de aguagem. É, mas isso não é vantagem. Isso aí, sabe o que é? É a pessoa preguiçosa, a pessoa que quer embelezar, que vive de aparência. Ele quer a beleza momentânea. Porque a planta tá ali, ela não fica bonita o ano inteiro. Tem vezes que ela seca a folha, tem vezes que cai uma folha, a flor murcha. Mas aquilo ali é porque ela tá viva. Então ela vai... Fica feia, você vai lá, corta a folha feia, daí uns dias brota outra nova bonita, renova. Vai renovando. Mas você acha que isso também não é uma realidade em função dos apartamentos? É, não é uma realidade em função dos apartamentos, mas é uma maneira de agredir a natureza. Você tá deixando de colaborar com a natureza pra colaborar com as indústrias de plástico, de coisa aí, você tá enriquecendo as pessoas e destruindo o planeta ao mesmo tempo. Porque é igual, não é só as plantas não, até os animais mesmo. Tem muitas pessoas que vão lá naqueles pet shop e compram um cachorro. Ah, que bonitinho, pequenininho. Aí aquilo compra lá, nem sabe o que que é que tá comprando. Compra lá um hot vale, põe dentro de casa, aquilo começa a crescer, cagar e comer igual um boi. Aí o que que eles pegam e fazem? Ah, eu vou mandar sacrificar. Eu pego e solto pra rua fora. Solta aí, a prefeitura vai, pega e leva pra carrocinha e mata. Você acha que o cachorro é culpado? Culpado é a pessoa que não tem consciência. E essa consciência então que você tem, de onde você tirou ela? Essa consciência... Quais são as referências? A minha consciência é porque minha família, meu avô, viveu na roça, viveu aqui muitos anos. Ele é uma pessoa que viveu até os 111 anos. Tem um ano e pouco que ele morreu. Então ele passou pra mim, ele gostava muito de planta, ele era velhinho, ele cuidava de horta. Ele, lá em casa sempre quando, na época, há uns anos atrás eu morava mais pra cima e podia criar porco em casa. Eu sempre tive porco, cachorro, gato. Então eu sempre tive criação em casa, sempre gostei de animal. Sempre gostei do planeta assim, da natureza. Igual eu falei com você, a nossa casa né? Se nós não cuidar da nossa casa, quem vai cuidar? Se você começar a jogar lixo, quebrar a planta igual eu vejo a pessoa passar na rua, quebrar à toa. A pessoa chuta cachorro, tropela a pomba, faz diversas agressões. Então o meu caso é diferente, eu tenho que procurar ajudar. Em vez de trabalhar, mesmo que seja só eu. Existem outras pessoas que colaboram também. Então o que você acha que a pessoa deve fazer pra contribuir com a natureza dessa forma simples? É, a pessoa quer ver, a pessoa não precisa ter muito espaço. A pessoa arruma uma lata velha aí, enche de terra, planta lá um pé de couve, põe no sol, põe num cantinho. Mesmo num apartamento, dá pra comer uma couve natural. É uma couve sem agrotóxico. É uma coisa que você sabe que a água que tá aguando ela não é uma água de suja, igual essa água do rio Caratinga aí. Eles pegam aquilo e jogam aquilo lá de qualquer maneira. É água que não tem esgoto, não tem nada, é uma água limpa. Além de ser uma coisa melhor pra sua saúde, você ainda vai estar ajudando ainda. Porque vai lá uma borboleta, posa lá, igual tem um pezinho de couve ali. A borboleta vai lá, posa, bota um ovinho lá, uma largatinha. Tem gente que vai lá, pega um veneno e mata. Eu não deixo ela comer. Ela come, a largata come, bota, vibra a borboleta lá e sai voando. Lógico, não é todas as plantas. E não vai comer tudo também? Não vai comer, vai comer e vai deixar lá. Enquanto ela come uma, tem outra lá. Porque igual tá aqui, a diversidade é que ajuda, porque aqui tem muita planta ali. Ali tem uma planta ali, ó, que aqueles caramujos estavam comendo ela. Mas aí o que acontece? Os passarinhos vêm e catam os caramujos. Se eu pegar e matar os caramujos, os passarinhos vão parar de vir. Então eu deixo, eles comem depois da época daquilo sumir, aquilo desaparece, não volta mais. Então você não fecha cadeia alimentar na natureza, né? É, eu sempre procuro conservar. Eu tenho consciência, é lógico. Algumas coisas a gente tem que ficar esperto. Cobra, por exemplo. Um lugar que tem muita planta, muita coisa, vem cobra. Mas aqui, graças a Deus, não vem. Não tá... Então ótimo. No próximo bloco a gente continua esse papo. Eu quero saber mais coisas de você e quando é que você começou a fabricar vasos, por exemplo. Tudo bem. Tá bom? E eu conto contigo aí na volta do intervalo para o Dr. Entrevista. Tchau. 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 Tchau.